É uma capacidade de persuasão, né? Eu acordo com um monte de gente num desafio que no início parece uma loucura, você vai ver que realmente você tem uma capacidade de persuasão muito grande. E isso aconteceu muito. Eu aprendi isso da forma mais do perigo da nossa caminhada, fazendo todo mundo acreditar em algo que não deu certo. Então a gente teve algumas decisões, né? E eu fanei o time em momentos que não era pra ter sido feito isso. Então dá pra ver que realmente, é que dá um exemplo pra mim, você tem que tomar muito cuidado, né? Porque senão você deve ter que ir pro lado errado. O importante é que você é errado. Então a gente acabou de 35 vezes, a gente acabou de falar na universidade que está uma guerra até nos 3 meses. De 3 em 3 meses as coisas não mudassem, são os off-hears, né? E não é só os off-hears que mudam, tudo pode mudar. Eu comecei esse ano com 9 diretores, 9 pessoas ligadas à mim diretamente. Mudei pra 8 e agora estou com 4. Então até o meu time direto vai mudar. Pode ser que no trimestre que vem volte a ser 8 pessoas. Então é igual um time de futebol, né? Dependendo do jogo que você tem pra jogar, e aí você vai entrar com uma escalação de fone. Não pode acordar. E eu generei a idade, você tem empresas pra estímulo e brand market, você tem que fazer isso, né? Pra varejo ali, sabe? E essas pessoas, elas fazem desde definir a vaga junto com o diretor, definem o perfil de tratamento, employer branding, trabalhar com faculdades, entrevistas, offer, desenvolvimento, desenvolvimento, todo o live, sabe? até com promoções, até em desenvolvimento. Isso, isso é uma... A gente conseguiu entender muito bem o que motiva as pessoas na cada pista da galera, vamos lá, e, acho que, configurar melhor a equipe. Então hoje acho que a gente trabalha muito pra... é uma coach de uma equipe de futebol. A gente busca exatamente os players certos, tecnicamente cultura, drive, tudo. E, acho que isso vai dar muito certo no nosso caso. Nós trabalhamos como agência de brand market, com áreas, com áreas internacionais, mas muitas vezes isso vai difícil, e, acho que no final, o melhor caso é, fazer um ponto de diretor branding, criar muitos meetups, e, conhecer as pessoas na comunidade, tivéssemos, é, colocar as pessoas perderem, no meio de animais, e, efeitos. É muito bom. Eu acho que esse, a coach tradicional de regra, não funciona, tem que ser, muito convencido para, a gente faz perguntas, o candidato vai contar um pouco das experiências dele de vida, e é no meio dessas perguntas que a gente vai tentar identificar os valores, se os valores estão batendo com, com os do médio, assim, e, é uma entrevista que a gente tem que parar três pessoas no time, e é a principal entrevista. Se a gente errar nessa entrevista, a gente pode ter, certos prejuídos ali, também, as referências no time, etc. Então, a gente coloca três pessoas, que são esses guardiões, hoje, posso ganhar esse número aqui, mas, 60 quilos, e um pouquinho mais, guardiões. De tempos em tempos, a gente faz um processo de, de treinamento desses guardiões, com a D&T, que eles estão fazendo entrevista na forma correta, eles estão sabendo, realmente, buscar os valores que a gente quer, então, eles escalou fazendo isso. São pessoas de áreas completamente diferentes, inclusive, se a gente está tratando de entrar para alguém para o marketing, uma entrevista técnica, obviamente, vai ser alguém do marketing, que vai estar fazendo uma entrevista, mas, nessa entrevista de cultura, não vai ter ninguém do marketing, porque eles chamam que é viés. E, óbvio, que um time de marketing, que está precisando de alguém, está realmente precisando de alguém. E, se você coloca essa pessoa ali, para falar se, o candidato foi aprovado ou não, pode ter algum viés, que é assim, nossa, o cara passou uma entrevista técnica, muito bom, está aqui na cultura, aqui estão os dois pontos aqui da cultura, que eu acho que ele não está batendo, mas, eu vou passar ele. Então, a gente não deixa isso acontecer. A gente coloca pessoas de áreas, que não tem nada a ver, para fazer a entrevista, pessoas com nível de celeridade, completamente diferentes. No nosso quadro, a minha linha, que eu estava contando, a gente trouxe um, um head, do próprio sign, e, um, uma das pessoas, que, que fez a entrevista dele, foi, foi um estagiário. Eu era um head, com mais de 5 anos, com mais de 5 anos, com mais de 5 anos, de música até, maravilhoso, e, muito bom. E, um dos guardiões da cultura, era um estagiário, que a gente confia, porque, cara, realmente, tem um efeito visual, perfeito, que a gente tem, que a gente busca, e, essa imprevista, tem que ser aprovada, unanimamente. Então, os 3 guardiões, tem que dar o ok, e a gente estava dependendo, ali, da opinião, do estagiário, que eu valorizo muito. Ele tem o nosso feed. a finish line. Outro é, leadership de teamwork, e, temos outros. A gente cria uma, uma matrix, de expectativas, por cargo, e, aqui, para que o use, seja a 360, ou a top-down, então, todo mundo usa essa, matrix, para olhar outras pessoas, e, isso está criando uma, que deixe muito clara, qual é a expectativa, de cada número de cargo, da empresa. O que é interessante com o walk-yard, é que as vezes, o walk-yard não é partido, a pessoa não atinge os objetivos, que ela mesma, se propôs a bater. Mas, eu atingi vários quilos, a gente, de um caminho, de um período, que fazem, muito sentido, e a gente, eu, 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 tô, eu, 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 pelo meu pulo, Então a gente precisou não somente avaliar muito bem, não somente os centavos dos parábolas da empresa no mundo todo, mas principalmente dos gestores, que às vezes, ou na maioria delas, foram gestores de primeira viagem. Isso é muito bonito, né? A gente chegaria a pensar essas mais técnicas, criar um novo mercado para que isso a gente é atentos, porque eu vou lá, motivador para pessoas para se juntar na empresa, se eles compram a casa. Isso é uma ativissão que eu sou um pouco brava, e tem muito tempo, mas o que a gente fez é terceirizar isso para as nossas equipes, então eles têm um budget de organizar meetups ou eventos, tem um auditório grande, uma equipe de LH que pode organizar snacks ou qualquer coisa, mas a gente tenta fornecer a estrutura para que as pessoas organizem eventos e trazem essas pessoas para dentro, e meio com gás de emprego para dentro, para começar a subir áreas técnicas. Isso tornando um exemplo no médio e longo prazo, na área do Open Arts. E eu acho que a gente sabe delegar para eles, é um desafio também, guardar o Deus é um desafio para muitas pessoas, e eu estou tentado fazer isso cada vez melhor, assim, realmente deixar as pessoas, não há um tempo, acertar, tentá-lo de novo, porque é assim comigo, e assim também também. Por exemplo, você vem tranquilo nesse aspecto, não existe, não sou um carrasco, poxa, se tivesse um carrasco olhando para mim, talvez eu já tinha passado a rasteira ali derrubada há muito tempo, porque eu também erro muito, então deixa as pessoas realmente correrem os riscos e correrem atrás do Mastery, assim, você deixa essas três coisas melhor, e a gente compra esse sonho que lançamos um outro programa, e vamos mandar players muito tradicionais, de maneira mais eficiente. Segundo, é a autonomia para fazer e chegar no alimento que você quiser. E terceiro, é uma cultura de nunca parar, de crescer e melhorar essa Mastery. é uma cultura de muito, e o que me importava que as pessoas sempre querem continuar, e se sempre, finalmente, acontecendo mais, ou produzindo mais para outros lugares, e esses três pilares que a gente tenta criar um ambiente onde as pessoas estão muito investidas na vida.